Bem que eu queria que soubesse desse meu sentimento Que você me conhecesse por dentro, mas eu não sei se devia Bem que eu quero que entenda que isso tudo é sincero Antes que minha chance caia pra zero e tome um banho de água fria Por favor, não duvide desse amor Você já sabe que eu sou completamente sua Só porque não digo sempre e não quer dizer Que ando mentindo pra você É a verdade nua e crua Como pôr em palavras então O que não cabe no meu coração Mas o que difícil sentir Vai ser eu tentar te dizer Eu não vou saber definir Amar você Mais do que difícil sentir Vai ser eu tentar te explicar Que esse amor que nasceu em mim É pra te dar Mais do que difícil sentir Vai ser eu tentar te dizer Eu não vou saber definir Amar você Mais do que difícil sentir Mais do que difícil sentir Vai ser eu tentar te explicar Que esse amor que nasceu em mim É pra te dar Eu não vou saber se eu tentar te explicar Eu não vou saber se eu tentar te explicar Eu não vou saber se eu tentar te explicar